Música Este é o iPhone SE 2020 e há várias perguntas que nós temos de responder. Mas antes disso, vamos dar uma vista de olhos ao que é que vem dentro da caixa. Música Se estás a olhar por este novo iPhone e a pensar, eu acho que já vi isto em algum lado, é porque tu de facto já viste. O iPhone SE 2020 tem o mesmo design do iPhone 8, o ecrã do iPhone 8, a câmera do iPhone 8 e, neste caso, o processador do iPhone 11, o A13 Bionic. É um telefone que é sem dúvida pequeno para os dias de hoje, principalmente quando comparamos, por exemplo, com o seu irmão mais velho, o iPhone 11 Pro Max. O ecrã de 4.7 polegadas, onde a resolução não tem os valores dos dias de hoje que nós temos à espera, é um ecrã HD, mas é um ecrã HD IPS muito, muito bom. Não tem o brilho nem as cores de um iPhone X, mas quem comprar o iPhone SE muito provavelmente não quer saber disso e posso garantir que não te vai decepcionar. Não é um telefone feito para alguém que sabe o que é que é um OLED, que gosta de um ecrão OLED. Temos som sério no telefone, resistência à pó e água IP67, se for de uma pessoa que gosta desses números. Temos também o Touch ID, está de volta, parece que a Apple não acabou com isto de vez. Portanto, deslocar o telefone com a impressão digital. É um telefone que é familiar e é um telefone que é sólido. Tem provas dadas, tem um formato mais do que vendido, é super conhecido, é como a batata frita. Toda a gente conhece, toda a gente gosta. A performance é excepcional, como já seria de esperar, porque tens o processador do iPhone 11 lá dentro. Isto também vai fazer com que tu recebas atualizações de software, pelo menos durante mais 5 anos. O que é bom de saber, é super importante receber atualizações do iOS, principalmente com as atualizações de segurança intermédias. Vais poder instalar todas as aplicações da App Store e os jogos vão correr sem problemas. O único problema que podes ter é a bateria, principalmente se fores um jogador hardcore. A bateria deste telefone é pequena e deixa-me um bocado a desejar. A Apple não te dá o carregador rápido na caixa, mas tens carregamento sem fios, que te pode ajudar a nunca sentir falta de uma bateria maior, porque vais usando, vais pousando, vais carregando. A cena é esta, a bateria é pequena, não surpreende nada, principalmente para quem tem um iPhone X, XR, 11 Max, mesmo o 11. Mas vais chegar para um dia de utilização, isto depende muito daquilo que tu fazes com o telefone. Se a tua utilização é ver umas mensagens e isso, fazer umas chamadas de vez em quando, vai dar. Se a tua utilização é jogar, ver vídeos, esta bateria não vai chegar o dia todo. Agora falando de um dos pontos bem fortes deste telefone, são as câmeras. Principalmente para esta guima de preços. Só temos duas, não temos nada com números complicados, não temos floreados que tiram fotografias com 100 vezes de zoom e 350 megapixels. Temos simplesmente uma câmera de 12 megapixels atrás e outra de 7 na câmera frontal. Quando há luz suficiente, quase nem se consegue dizer a diferença entre o iPhone 11 e o iPhone SE. O processamento de imagem é o mesmo do iPhone 11, do iPhone 11 Pro e do Pro Max, visto que temos o processador A13 Bionic lá dentro. E isto quer dizer que também vais poder tirar fotografias com o modo retrato. Não são tão boas como no 11 Pro, mas não te vais decepcionar. O problema deste telefone começa quando queres tirar fotografias à noite, ou com pouca luz dentro de casa, por exemplo. A conversa é mesmo outra. Não há modo noturno cá dentro. Eu acho que eles poderiam fazer, mas é mais software, mas não o querem. E quando a luz escasseia, a qualidade escasseia também. A falta de qualidade da fotografia começa a notar-se. O software começa a tentar resolver os problemas introduzidos por um ruído por causa da falta de luz. Isto, quando comparado com o iPhone 11, é um desastre. É uma desgraça. As fotografias não têm mesmo grande qualidade à noite. Tens que ponderar. Se for uma pessoa que gostas muito de tirar fotografias à noite, não tires. Em termos de vídeo, é excelente. Consegues gravar com uma resolução de 4K a 60 frames por segundo, mas o SE só consegue ter o Extended Dynamic Range até 30 frames por segundo. Existem montes de equipamentos nesta gama de preços, mas nenhum te vai garantir atualizações para os próximos 5 anos e muito dificilmente vais encontrar outro telefone com este desempenho ou qualidade dentro desta gama de preços. Bem, eu já te falei disto tudo, já falei o que é que sabemos, que é um telefone sólido, principalmente neste preço. Por isso a pergunta que tem que se responder, e a pergunta que eu acho que é mais importante aqui é para quem é que é este iPhone? Claramente que se tu tens um iPhone X, um XS, saltar para o SE vai parecer um downgrade. Aliás, vai ser um downgrade. A bateria é mais pequena, o ecrã não tem de longe a mesma qualidade e tamanho, mas eu não acredito que tu vais fazer este downgrade. Tu vais fazer este salto só por causa de um processador. A cena é esta. Este telefone é feito para quem tem um 6, 6S, 7 e está à procura de fazer um upgrade, mas continua contente com o equipamento que tem neste momento. Apenas precisa de algo mais rápido ou mais atualizado. Alguém que não quer saber, nem sabe o que é um ecrã OLED, que não precisa de 30 câmeras, nem coisas espetaculares, só precisa de fazer uns facetimes para a família, tirar umas fotografias e receber umas fotografias do net. É aqui que eu acho que este iPhone tem o seu valor no mercado. Por 500€ vais ter um equipamento atual que te permite tirar todo o partido do ecossistema da Apple, a fiabilidade a que já estamos habituados, com dois pormenores. Não tens floreados e não tens compromissos. E esta é a grande e principal diferença do iPhone SE em relação à concorrência. O processador é atualizado, as câmeras são boas, o software é bom e vai continuar a ser atualizado. Não te vai deixar ficar mal. Te sentes, se calhar, que estás para trás se comparares com 10? Sim, mas tu não vais comparar com 10, porque não é isso que estás à procura. Não é esse o teu mercado. Por isso, este é um telefone que eu aconselho vivamente a quem está à procura de fazer um upgrade, a quem tem o telefone partido e está a pensar, se calhar vou trocar o ecrã, a bateria. Se calhar juntas um bocadinho mais dinheiro, compras o iPhone SE e continuas atualizado. Sem contar com o facto que o modelo agora base vem com 64 GB de armazenamento. Como costumo, já sabes, se tiveres alguma questão, deixa aqui embaixo nos comentários. Gente, vai-se falando. Eu vejo-te no próximo vídeo. Um grande abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho